Boa tarde pessoal, tudo bem? Primeiro é o markup. A gente sabe que no e-commerce existem várias taxas de cartão, de risco, de plataforma, de marketing, logística, toda parte de frete. Então é muito importante a gente ter um markup, uma margem boa para trabalhar dentro do e-commerce. E moda propicia isso. Na maioria dos casos são confecções. Então a gente tem uma margem para trabalhar bem no e-commerce. Logística é outro ponto que impacta. Moda são produtos pequenos, com uma cobagem pequena, são leves. Na maioria das vezes são entregues via correio. Então é outro ponto que facilita bastante a venda desses produtos na internet. E também toda a parte de presença humana. O modo de acessórios tem muito depoimento, muito comentário em redes sociais, as fotos, algumas coisas que a gente vai falar durante a apresentação. Então tudo isso, no meu ver, impacta em deixar moda e acessórios como o segmento que mais vende na internet. E para a gente ter sucesso nesse setor tão competitivo, é vital a gente adaptar o nosso site, o nosso e-commerce para os clientes, sempre pensando nos clientes, em como eles vão comprar, em deixar a nossa loja acessível, fácil, para o cliente navegar, encontrar o produto que ele quer e finalizar a compra. Eu listei algumas ideias que vocês podem testar na loja virtual para melhorar as vendas e manter o foco no cliente. Eu queria saber, para todo mundo que está assistindo, quantas pessoas são varejistas. Podem clicar no like para a gente saber. Legal, mais de 20 pessoas são varejistas. Chegando quase na metade. Dessas pessoas que são varejistas, vocês já têm e-commerce ou ainda não? Legal, então praticamente todos os varejistas que estão assistindo aí já têm o e-commerce. Então vai ser legal, a gente pode trocar ideia aqui. E a gente vai evoluindo com a apresentação. O primeiro ponto que eu destaco é o layout. O layout é muito importante nesse segmento. Ele tem que ter uma compatibilidade estética, ele tem que ser agradável, ele tem que ter uma identidade própria da marca, ele tem que remeter à marca. Então, da mesma forma que na loja física tem todo um conceito por trás, em disposição das prateleiras, em imagens, tem até algumas marcas que têm um perfume próprio, na loja online a gente precisa deixar o cliente também à vontade para navegar, para ele comprar a loja principalmente, mas ele tem que se sentir dentro do ambiente da marca. Eu trouxe alguns exemplos aqui. São layouts que eu gosto bastante da Free People. Então você vê que eles dão destaque nos produtos, nas imagens, sempre linkando para departamentos e categorias específicas da loja, mas quando o cliente entra aqui, ele já se sente dentro do ambiente da marca. A Mixed é outro layout que eu gosto bastante. Então eles estão sempre mudando o layout da loja, com vídeos, com lookbook, com produtos em destaque. Então eu acho que o layout é um dos pontos mais importantes para uma loja ter sucesso nesse segmento. no e-commerce online, no modo online. O segundo ponto que eu destaco é toda a parte de navegação, de navegabilidade dentro de uma loja online. É um dos fatores mais importantes na conversão de visitante em venda. Então a gente precisa proporcionar uma experiência de compra agradável para o cliente. Isso deve ser uma das prioridades de qualquer empresa que quer ter sucesso no e-commerce. Então toda a organização dos menus, de departamentos, categorias, grupos, isso é um dos recursos, a organização do menu é um dos recursos mais valiosos para qualquer varejista de moda. Então a gente precisa pensar de novo como o cliente vai procurar ou buscar os produtos. E a partir disso, criar uma arquitetura da informação com departamentos, categorias, lojas especiais, grupos, subgrupos, a vitrine, sempre pensando em como o cliente vai buscar o produto. Começando pela home page. A home page também é o primeiro impacto que o cliente tem quando ele entra na loja. Então ele tem que passar a essência da marca, o cliente de cara tem que identificar que é a loja da marca e ele tem que identificar por onde ele pode navegar. Então a gente tem que destacar aí banners, então para uma coleção nova, ou para lançamento, para uma promoção. Identificar, inserir banners e imagens que chamam a atenção e direcionem para esses departamentos e marcas. Deixa eu mostrar alguns outros exemplos aqui. Essa vitrine da Osclem, eu acho super bacana. Se você dá o scroll na página, você consegue ver praticamente todos os itens do departamento. Então é uma vitrine um pouco diferente do comum. Essa é da Fillet, também diferente da anterior. Ela trabalha com carrossel de produtos e tem um item aqui, quem veste, quem veste o Fillet. Então é legal que o cliente, ele pode visualizar aí pessoas, celebridades que estão utilizando aquela roupa e ao lado ele já pode comprar. Dentro de navegação também, a gente pode falar aí de lojas especiais que, no caso de uma multimarca, ela pode ter o espaço das marcas, como um hotsite, então com um ambiente, um layout todo diferente, identificando o que é daquela marca, os filtros, os produtos, tudo remetendo àquela marca específica. Agora, se for uma loja de marca única, vocês podem usar as lojas especiais para fazer hotsite de lançamento, de uma coleção nova, de uma promoção. A gente pode usar a criatividade para fazer várias coisas. Mas é uma forma também de a gente facilitar a navegação do nosso cliente. Os banners também são muito importantes. Eu gosto bastante dessa loja da Hurley, é de Surfware. Os banners são super legais, dão destaque no produto. Então, dá vontade, quando você entrar na loja, dá vontade de clicar para ver mais informações daquele produto. e ele trabalha esses off-banners direcionando para departamentos específicos. Pessoal, depois, a ferramenta não permite. Depois, quem quiser, eu posso mandar o link de todas essas lojas aqui que eu estou mostrando para vocês acessarem e navegarem. aqui, eu estou mostrando o carrossel de produtos. Não é todo mundo que gosta de utilizar o carrossel. Eu acho muito legal, eu gosto bastante. É uma forma do cliente visualizar vários produtos sem sair da tela. Ele só vai clicando na flechinha aqui do lado e vai vendo todos os produtos como se fosse uma arara mesmo, em uma loja física. A Tatiana está perguntando aqui, a apresentação, Tatiana, já está disponível aqui nesse link aqui, no Holdbox. Depois, você pode baixar. Bom, pessoal, dando sequência, outro item bem legal também, eu acho bem importante, é a imagem alternativa. Sendo na vitrine, dentro de uma categoria, é importante você mostrar várias fotos do produto sem que o cliente saia daquela página. Então, só de passar o mouse, ele pode ver a foto em estilo, ver a foto em uma modelo, ou ver a foto da modelo por trás. Então, isso é bem legal, também ajuda na conversão de vendas e ajuda na navegação dentro da loja. A busca avançada, que é muito importante para lojas que têm uma grande quantidade de produto, então ela deve ser fácil de localizar em todas as páginas, normalmente ela fica no cabeçalho. e ela tem que ser inteligente, sugestiva, fonética, quando o cliente começa a digitar, ela já vai sugerindo os produtos, se ele digita errado, também a ferramenta já pode corrigir ou perguntar, você quis dizer tal coisa, e já sugerir alguns produtos aqui, no caso aqui eu simulei o de ter vestido errado, ele já me corrigiu, perguntou se eu estava realmente procurando vestido e já sugeriu aqui os vestidos que estão disponíveis na loja. Existem ferramentas que o resultado de busca pode ser diferente de acordo com o perfil do cliente, de acordo com o histórico de navegação, histórico de compra, por exemplo, eu sou torcedor do Corinthians, se eu entrar em uma loja e procurar uma camisa, seria muito legal se essa loja já mostrasse os produtos do meu time, e as camisas do meu time. Então, isso facilita bastante também a compra para o cliente e não causa nenhum problema de oferecer um produto que o cliente não queira comprar. Aqui, outro exemplo de busca, essa busca flutuante, eu acho bem legal, o cliente pode dar o scroll na página, pode navegar pelas categorias, a busca sempre vai estar acompanhando aqui, a Ering também não está dando para ler muito bem, mas ela deixa uma pergunta aqui, olá, o que você está procurando? Então, o cliente a qualquer momento ele pode digitar o produto aqui nesse campo e a loja já vai sugerir, já vai trazer os produtos que estão disponíveis na loja. Bom, outro item que é importante na navegação, para facilitar a navegação do cliente, são os filtros. A possibilidade de filtrar os produtos por cor, por tamanho, preço, marca, é essencial para um e-commerce de moda e acessórios. A gente só precisa tomar um certo cuidado para não colocar muitos filtros, não sobrecarregar um visitante com escolhas. Então, tem que ter um equilíbrio entre disponibilizar um filtro para ele achar um produto sem que perca a facilidade de navegação. Tem um outro exemplo aqui também que eu acho legal, que é a compra... Ah, isso aqui ainda é de filtro, desculpe. É de uma outra loja aqui, trazendo a cor, o tamanho e o valor. Isso é muito comum aqui nas lojas online de moda. A compra por grade é outro recurso que eu gosto bastante. Então, sem sair da tela, o cliente já pode visualizar todas as cores que tem daquele produto. Então, ele vai passando o mouse aqui, ele consegue ver as cores. Se ele clicar no produto, ele vai para a parte de detalhes, que é onde ele vê a descrição e todas as outras informações e também consegue visualizar todas as cores aqui sem sair da tela. Isso é uma ferramenta bacana para não perder a venda. Fabiana está fazendo uma pergunta aqui, se essas opções visuais dependem da plataforma. Vejo que esse layout possui recurso que nem toda plataforma possui. Exato, Fabiana, sim. Depende muito da plataforma. A plataforma precisa ter esse recurso disponível e na construção do layout é feito um trabalho de usabilidade de todas as ferramentas que compõem aquela plataforma para construir dessa forma. Não é toda a plataforma que possui essas ferramentas aqui. Ok? Não, Leonardo, não são todas as lojas que são da JET. Tem alguns exemplos da JET. Tem alguns exemplos que eu já mostrei que são lojas de fora. Então, eu procurei buscar assim, exemplos de... Independente da plataforma que o cliente utiliza. Lógico, fica mais fácil para mim buscar uma... Mostrar uma ferramenta de uma loja que eu já conheço. Eu conheço bem as lojas da JET, mas a ideia é mostrar independente da plataforma. bom, pessoal, aqui ainda dentro de navegação o sistema de cross-selling e recomendação de produtos relacionados. Talvez para o cliente não seja tão importante, mas é essencial para o lojista disponibilizar essas ferramentas. Tem um grande poder para aumentar o ticket médio e aumentar a venda. E o lojista só precisa disponibilizar um espaço aí na página de detalhe do produto. Pode ser uma ferramenta automatizada também que vai recomendar de acordo com o histórico de navegação do cliente. É o mesmo trabalho que o vendedor faz na loja física. A gente tem que tentar trazer a venda da loja física para a loja online. Então o vendedor quando você chega numa loja ele está experimentando um sapato ele vai te oferecer o cinto, vai te oferecer uma camisa e vai falar o que combina e o que não combina. Na loja online não tem vendedor. Então a gente precisa usar essas ferramentas para recomendar um produto para falar quem comprou esse produto também comprou aquele e para moda a gente pode usar algumas coisas diferentes como complete o look compre junto acho que tem um exemplo aqui esse exemplo do site da Marisa você está vendo esse produto compre junto esse e aquele isso também aumenta bastante o ticket médio na loja. Bom pessoal agora mudando falando um pouquinho de apresentação de produtos que é outro item que eu acho que é muito importante no e-commerce de moda acessórios a gente tem diversas ferramentas para apresentar o produto mas eu acho que o principal é apresentar o produto de uma forma conceitual mostrando a identidade da empresa da marca também isso é muito importante em moda então o cliente ao ver aquela imagem ao ver o look completo ele vai se ver ali vai se idealizar utilizando e se identificando com a marca também as fotos né então é importante a gente valorizar muito as fotos as imagens dos produtos não tem não há desculpa para um varejista de moda ter foto de má qualidade a resolução deve ser alta para mostrar todos os detalhes da roupa do tecido e da costura é importante as fotos aparecerem no mobile também de uma forma adequada para o cliente poder visualizar bem isso no celular então a gente tem que ter fotos boas de vários ângulos pelo menos quatro fotos de cada produto essa loja aqui é uma loja que eu gosto bastante chama Hard Graph é uma loja inglesa esse print que eu dei aqui é da loja inteira é da loja da tela inteira então você vê que o foco é 100% no produto ele não tem a logo da loja some os departamentos somem 100% do foco é no produto ele deixa o botão comprar aqui bem fraquinho quase transparente para o cliente concluir mas depois se vocês puderem entrar na loja você tem mais de 10 fotos por produto em alta resolução são fotos bem grandes que você consegue ver o detalhe do produto deixa eu ver se tem uma pergunta aqui qual o tamanho recomendado para ter qualidade e não pesar no site então Bel isso depende muito da sua loja é um trabalho que tem que se fazer junto com a agência que vai desenvolver o layout ou se a própria plataforma for desenvolver o layout vai depender do que você deixar disponível o espaço que você deixar para inserir as fotos e fazer um tratamento na foto para ela ficar leve eu não consigo te responder agora exatamente o peso da imagem que a imagem precisa ter mas eu posso levantar para você o que normalmente é utilizado ok o Marcos está perguntando se eles produzem vídeos para cada SKU eu vou mostrar uma loja aqui mais para frente Marcos que praticamente todos os produtos tem vídeo eu acho super legal também já vou falar aqui mais um pouquinho para frente ainda em foto a gente tem a ferramenta de zoom que permite aí os clientes verem o detalhe da roupa a costura da roupa tem várias formas tem vários tipos de ferramenta de zoom o que a gente vê o mais comum é aquela lupa que você passa e abre uma janelinha do lado com a foto no detalhe essa loja aqui tem um modelo super diferente que eu gostei bastante que é a também é um print da tela inteira então você vê que o menu ele é bem fininho e o destaque total é no produto quando você clica no produto ele abre o zoom na tela inteira então fica bem fácil de você visualizar aí todos os detalhes da roupa o Raoni está fazendo uma pergunta é melhor usar fotos em PNG do que JPEG principalmente para mobile é o importante Raoni é a gente ter uma foto leve bem tratada e de alta resolução eu acho que independente se é PNG ou se JPEG ok bom dando sequência aqui pessoal nas Multifotos então como eu falei é importante colocar várias fotos do produto em alta resolução independente do modelo se é em carrossel se é em slideshow essa loja aqui ela traz as fotos aqui embaixo todas as fotos você vê que já tem foto com modelo também isso é legal e o cliente pode ir clicando aqui e visualizando as fotos se você passa o mouse aqui não está dando para mostrar ela vai abrir o zoom que é a foto em alta resolução a Chutes traz um modelo diferente de carrossel eu acho bem fácil de usar também você vai clicando aqui nessa flechinha e vai vendo todas as fotos do produto eles já trazem duas fotos por vez também é uma forma legal de você ver o produto essa loja ela apresenta foto 360 eu não achei nenhuma loja aqui no Brasil que fizesse isso acho super legal as pessoas podem ver o produto de diferentes perspectivas eu deixei um link aqui se vocês copiarem esse link aqui vocês podem ver o vídeo dessa foto 360 acho legal vocês deram uma olhada vocês estão conseguindo ver? então o cliente ele tem acesso a foto ele consegue clicar e arrastando a foto ele consegue ver ângulos vários ângulos diferentes na foto então com uma foto só em alta você consegue já que o cliente veja todos os ângulos da foto já existem empresas e máquinas que tiram essa foto 360 tá deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui vem observando a cor do botão das compras nos sites de moda são a cor da marca por exemplo você cai preto e o reserva é vermelho o que acha? eu acho que deve seguir a identidade do layout da marca eu acho que independente da cor se é vermelho se é verde na minha opinião acho que isso não é o que vai converter mais ou menos eu acho que tem que ter um padrão visual então o botão tem que seguir a identidade do layout as cores do layout tem que ficar de uma forma legal e bacana ó a Dani compartilhou aqui no chat tá esse o link da foto 360 eu não lembro quem me perguntou dos vídeos acho que foi o Raoni essa loja aqui Raoni ela tem vídeo com quase todos os produtos um vídeo bem legal é como se fosse uma passarela então nas multifotos aqui o cliente ele clica aqui e a modelo desfila né como se eu tivesse uma passarela mesmo e fica muito fácil da gente ver o produto ver o caimento ver o corte do produto eu compartilhei o link aqui também eu vou botar no aqui no chat não sei se fica mais fácil vocês podem copiar e colocar no browser que vocês vão ver a modelo desfilando é super bacana é super fácil de usar o vídeo é uma ferramenta poderosa de conversão ele traz o conceito da marca eles são extremamente convincentes vocês estão conseguindo ver aí o vídeo o e-mail se você copiar esse link e colocar no browser você vai ter acesso ao vídeo tá é o Renato está perguntando aqui do custo de produção deve ser viável pela quantidade de estoque certo é correto Renato realmente você produzir vídeo de todos os produtos não fica barato então realmente depende do do estoque que você tem daquele produto é mas com certeza é uma ferramenta poderosa de conversão facilita muito para o cliente visualizar o produto dessa forma em vídeo legal ele conseguiu ver bom pessoal outra ferramenta muito legal para a moda são os looks então os looks personalizados também é uma ótima maneira de vender os produtos ele aumenta o ticket médio ele ajuda o cliente a tomar a decisão de compra então é legal criar diferentes combinações tipo top 10 da semana look de hoje coleção outono e inverno então a Mixed usa muito bem isso se vocês acessarem vocês vão ver aqui na página de looks ela disponibiliza vários looks que você pode ver ou eles também tem uma página de lookbook você consegue ver dando scroll aqui na tela você vai vendo todos os produtos e quando você clica você entra na página de detalhes daquele look você tem a opção de comprar um look completo ou você pode selecionar quais produtos daquele look você quer comprar e quais você não quer comprar então de novo é uma ferramenta bem legal para aumentar o ticket médio da loja aquele está fazendo uma pergunta aqui qual a opinião de vocês em relação às imagens gigantes em vitrinhas da Oscar por exemplo seria uma tendência para futuras vitrinhas de lá e de lá eu mostrei no início a loja da Oscar eu acho super legal a vitrine que eles fizeram é diferente é fácil de você visualizar os produtos é só você dando scroll aqui na página e vai aparecer na vitrine inteira e as fotos também são bem grandes eu gosto bastante eu acho que isso é uma tendência para as lojas de moda bom pessoal ainda falando de look eu achei um recurso bem legal na Marisa que é um monte seu look então as mulheres podem entrar e criar um look ela vai selecionando os produtos ela faz o login e senha seleciona os produtos e vai montando looks que ela gostaria é legal que dá para compartilhar também com as amigas é uma ferramenta bem bacana que eu não conhecia eu acho super legal se vocês puderem disponibilizar isso na loja facilita muito a vida do cliente ele pode ter uma lista de desejo ele vai incluir nesses looks e quando ele quiser comprar ele entra acessa o link e finaliza a compra agora passando para a parte de descritivo não menos importante que a apresentação o descritivo dos produtos também ajuda na conversão então é legal a gente informar o máximo de detalhes possível no descritivo tipo a altura da modelo que está posando o comprimento da manga do colarinho se puder também informar os clientes como cuidar do produto como mantê-lo em boas condições como lavar como passar então quanto mais informação a gente colocar no descritivo do produto melhor essa loja aqui ela tem aqui o destaque Info e Care então ela fala como cuidar da roupa tem o link para a tabela de medidas também e aqui outro ponto que é muito importante é a questão de política de troca e devolução para o e-commerce de moda é legal se vocês puderem oferecer pelo menos a primeira troca na primeira compra uma troca gratuita a gente sabe a gente sabe que no Brasil as medidas não são padronizadas então por exemplo um sapato é legal o cliente comprar ele vai experimentar ver se é o número dele realmente e se não for ele tem essa primeira troca gratuita a partir da segunda compra aí você já pode começar a cobrar isso é uma prática comum em lojas online de moda aqui a tabela de medidas um dos maiores problemas do e-commerce de moda é comprar e receber o tamanho errado então como eu falei no Brasil não é padronizado então essa tabela de medidas é bem legal porque ensina o cliente a tirar as medidas quando o cliente recebe o produto que serve do tamanho dele ele fica super satisfeito isso proporciona para o lojista menos devoluções o lojista vai economizar em custo de envio em custo de troca então é importante fornecer as medidas exatas dos produtos de cada marca uma camiseta grande numa marca pode ser uma camiseta média em outra marca então dê destaque aqui para essa tabela de medidas informe exatamente o tamanho de cada marca que vocês vendem na loja voltando ainda falando ainda de descritivo de informações de produto vale destacar a parte de SEO tá pessoal vocês precisam utilizar as técnicas de SEO é uma das principais etapas do marketing digital para divulgação de e-commerce a descrição dos produtos ela tem que ser única e exclusiva não pode ser cópia do fabricante cópia de outra loja senão você pode ter sérios problemas aí para ver seus produtos listados no Google esse é um dos principais erros de SEO no e-commerce é o pessoal copia descritivo então é importante cada loja ter um descritivo próprio e único exclusivo é bem importante dentro de SEO a gente colocar o nome na imagem das fotos e colocar o nome do arquivo aquela tag out que é quando o cliente ele passa o mouse na foto ele vê aquele descritivo isso também é bem relevante para os buscadores bom o próximo item que eu destaquei é toda parte de social commerce né que é a inclusão aí dos botões de compartilhamento social pode ser na home pode ser na página de detalhe do produto né isso é uma característica comum aí em quase todas as lojas de moda que é o famoso boca a boca da internet né as pessoas começam a compartilhar e comentar e falar e isso se espalha muito rápido provavelmente é um dos melhores canais de publicidade é gratuito gera tráfego orgânico além de ter um um grande poder de engajamento também do cliente né a gente já falou também os botões de wish list de lista de desejo né então o cliente pode ir selecionando os produtos jogar para a lista de desejo e depois compartilhar nas redes sociais ou via e-mail mesmo eu trouxe alguns exemplos aqui na Mixed eles tem o Facebook e o Pinterest né então você pode curtir comentar tem algumas lojas que já trazem aqui um espaço para compartilhar também dentro da loja a farm aqui traz também compartilhamento para o Twitter via e-mail tem ferramentas que você pode indicar para um amigo ou pedir de presente é uma coisa legal né você pode clicar inserir seu e-mail e pedir inserir o e-mail de alguém que você queira pedir um presente então são várias formas de a gente compartilhar os produtos aqui na Marisa é um exemplo de lista de desejo que a gente já falou a Facebook Store apesar de as redes sociais ainda não representarem uma fonte direta de venda elas são muito importantes para tudo isso que a gente está falando né de compartilhar as informações dos produtos a Facebook Store é uma vitrine de produtos dentro do Facebook dentro da fanpage né então no caso da affiliate aqui ela tem a fanpage onde as pessoas podem seguir a marca as novidades tudo que está acontecendo o blog e tem um link para a loja online onde dentro do Facebook vocês podem ver os produtos e tem todas as funções de rede social né de curtir compartilhar comentar se o cliente quiser comprar ele clica aqui no botão comprar ele é direcionado para o check out da loja onde tem um ambiente seguro e você pode trabalhar essas outras ferramentas de conversão também então é importante a gente ter vocês terem a sua loja em qualquer ambiente interface que o cliente queira procurar né sendo nas redes sociais sendo no mobile em desktop na loja física hoje a gente precisa pensar muito em como o cliente vai buscar a nossa loja e está presente em todos esses ambientes o cadastro via via rede social é bem legal também ele facilita o cadastro do cliente pode ser via Facebook Google Plus ele clica no botão grande parte do cadastro já é preenchido ele preenche os campos restantes e finaliza a compra essa é uma ferramenta bem bacana também para vocês utilizar dentro de social commerce eu falo aí de avaliação dos clientes para mim isso é social também que é eu tenho um número aqui que produtos com recomendações podem vender até 60% a mais do que produtos sem os reviews né eu sou uma pessoa que compro muito em cima dos reviews sempre que eu vou comprar eu olho eu vejo se algum cliente já comprou se ele se tem algum comentário positivo ou negativo daquele produto então eu acho que isso é muito relevante se precisam trabalhar essas ferramentas tá isso é para moda é especialmente útil porque os clientes podem deixar os pensamentos aí sobre tamanho aparência qualidade do produto e ajudando os outros clientes a a comprarem né quanto mais aprofundada a avaliação melhor lógico né mas o importante é não tornar obrigatório o cliente a escrever uma longa avaliação né se ele tiver só aquelas estrelinhas ali onde ele já possa marcar numa escala de 1 a 5 já é melhor do que nenhum feedback se puder também compartilhar essas avaliações nas redes sociais isso é bem bacana bom pessoal o último item que eu trouxe que eu acho importante para o começo de moda é o mobile que a gente já falou né então no Brasil eles são quase uma linha e meia por habitante né então o mobile não é mais uma tendência não é futuro já é uma realidade no e-commerce brasileiro quase 10% das compras online já são realizadas via dispositivo dispositivo móvel é o faturamento do mobile e-commerce em 2014 já chegou aí a 3.4 bilhões e fora isso aqui em venda né fora consulta muita gente entra consulta tá no trânsito tá em casa na televisão tá navegando ali no tablet no celular tá fazendo consulta depois vai finalizar isso no desktop ou no laptop então é importantíssimo ter uma experiência bacana de compra o cliente tem uma experiência bacana de compra no celular também tá acho que tem uma pergunta aqui você acha que o review pode ser relevante em camiseteria com certeza Leonardo é eu acho que as avaliações os reviews são importantes em qualquer segmento eu acho que moda mais ainda então numa loja de camisetas eu acho que é que é bacana também você ter essas avaliações eu não acho legal o lojista colocar algumas avaliações falsas eu acho que isso você tenta forçar alguma coisa para o cliente e que no futuro vai acabar impactando isso em vendas se você tem uma avaliação negativa publica essa avaliação negativa e tira aquele produto da loja é importante você ser transparente com o seu cliente aqui o Leonardo fala de produtos únicos somente varia a estampa é mesmo que seja produto único Leonardo o tecido acaba sendo o mesmo o tamanho é o mesmo o prazo de entrega o atendimento tudo isso conta na avaliação do cliente então se você tem uma avaliação positiva não daquela estampa mas do produto e do atendimento em si da loja já é super bacana para você ativar essas avaliações bom pessoal voltando aqui para a mobile tem alguns números aqui o segmento que mais vende em mobile é saúde e beleza seguido por moda e eletrodoméstico isso se dá porque é muito mais fácil você comprar um medicamento ou uma perfumaria no celular não é um produto que você precisa ver detalhe e ver várias fotos normalmente é um produto que você já conhece então é simplesmente você clicar no botão comprar e colocar suas informações isso para a saúde e beleza moda e acessórios apesar de ser uma compra mais demorada onde o cliente ele queira ter essa sensação de ver detalhes do produto no celular já representa eu não estou conseguindo ver bem mas é quase 15% das compras via celular então é bastante relevante para moda e acessórios aqui um exemplo da affiliate que é essa aqui é a versão desktop e essa aqui é a versão mobile essa é um M ponto é um mobile site pode ser assim pode ser um layout responsivo independente da ferramenta o importante é a gente ter uma experiência de compra bacana aqui no celular tá outra coisa legal são os apps os aplicativos existem alguns aplicativos aí que o consumidor ele pode baixar e ele acompanha a marca que ele gosta as redes sociais os produtos as coleções a marca a loja pode mandar algumas notificações push de promoção de novidade então os apps também são uma ótima forma de engajamento com os consumidores a Tatiana deixa eu ver tem duas perguntas aqui da Helena você acredita que deve-se deixar o cliente dar o depoimento espontaneamente ou devemos incentivar com desconto na próxima compra para que ele deixe um depoimento eu acho legal Helena você incentivar sim porque as vezes o cliente ele gostou a experiência de compra foi excelente e ele não coloca o depoimento porque está com preguiça ou está sem tempo então acho legal você incentivar acho que você deve sim incentivar dar uma promoção ou dar algum benefício para quem colocar os depoimentos tá e a Tatiana está perguntando o que diferencia um M-site de um site responsivo o M-site o M-Ponto pode ser M-Ponto ou M-Commerce ele é uma versão é uma interface para mobile ele não é responsivo o responsivo ele vai se adequar independente da interface que você esteja utilizando seja num celular seja num tablet numa tela grande ou numa tela pequena o M-Ponto ele é específico para celular tá a vantagem do M-Ponto é que você pode ter algumas ferramentas específicas para celular então você pode fazer uma promoção específica para quem está utilizando o celular você pode utilizar uma ferramenta de vídeo alguma coisa do tipo só para essa ferramenta de mobile tá o responsivo não o responsivo ele é exatamente o que você tem no site para desktop só que o layout ele se adequa para a interface que você esteja utilizando ok bom pessoal era isso que eu queria trazer para vocês eu me coloco à disposição aí se vocês tiverem mais perguntas se vocês quiserem mandar por e-mail também está aqui os meus dados de contato meu telefone meu e-mail aqui na apresentação vocês podem fazer o download dessa apresentação que eu fiz para vocês aqui está o link para os vídeos também que a gente mostrou tá e é isso aí pessoal agradeço a presença de todo mundo e agradeço também o Comerci Brasil pelo convite tá bom muito obrigado E aí